Fala galera, aqui que a gente tá falando NETIC Pra trás, sei pra vocês galera Mais um vídeo aqui ó, de só com eles aí ó 2019 e aí se eu atende já vocês Se inscreve no canal, deixa o like de vocês aí, compartilha nas redes sociais com os seus amigos Também ó, segue nas redes sociais, já tá tudo aí na descrição Galera, no último vídeo, a gente ficou no empate aqui ó, contra o time do Revolve Estamos ali com um pontinho só aí no campeonato, empatado ali ó também com o Revolve, mas é, não começamos com o Vitória Ficamos ali no empate, tem que ter uma formação ali um pouco defensiva porque a gente jogou fora de casa, sempre jogo fora de casa, é difícil, mas não deu muito certo, hein, quando o empate a gente jogou bem primeiro tempo, segundo tempo, a gente deu um apagão ali, nosso time Temos aqui ó, dois reforços que vocês viram aí no último vídeo, galera, então já que a gente não foi muito bem, mudei a formação Bora jogar aí ó, no 4-3-3 aqui ó, o time, o time um pouco mais ofensivo, o jogo que a gente vai fazer aqui ó vai ser contra ali a equipe do Nacional jogo em casa, bora pra cima ali, time deles depois aqui ó, temos uma partida ali contra o Sporting Braga galera, bora tentar essas duas vitórias e assumir aqui a liderança do campeonato ainda tá rolando transferências aí não sei o que a gente não tem mais grana não sei a gente contratar mais o meu campo, mas do jeito que eu tô vendo aqui ó a gente tá sem grana ali, mas eu vou ter alguns jogadores aí pra vender, bora ver se a gente conseguir vendê-lo, a gente pode contratar o meu campo eu coloquei aqui ó, esse Douglas aqui pra vender ali, um zagueiro e também tem outro aqui ó, tem aqui esse Bruno César ali também tá pra transferências ali bora ver se vai vir pra apostas aí e eu tô pensando também em vender cadê o nosso outro atacante galera, aqui ó, esse Dost aqui ó, que eu coloquei ele aqui pra equipe bebê, porque ele não tava vindo muito bem no nosso time, agora dois jogos aliás, três jogos, três jogos horríveis ele virou um nosso time, mas bora botar ele aqui ó, vou levar ele novamente aqui para a equipe principal, galera agora ele vai vir ali com opção opção, porque ele não vem vindo muito assim, temos vindo também aqui ó, na equipe na equipe A né, eu pensei que a gente tá aqui na equipe B, tem ali como opção deixa eu ver aqui ó, um jogador que a gente possa querer subir, né, não tem nenhum que a gente possa subir aqui ó, para a equipe principal galera, aqui da nossa equipe B, por enquanto deixa eu ver aqui pra cima, só tem mesmo aqui esse Dost, ó, temos esse cano nesse aqui ó, age bem no ali ó, pode também ali ser uma opção ali, para a nossa defesa, mas bora subir aqui ó, para a equipe principal aqui, por enquanto vou deixar ele ali, bora, vai ele joga bem aí, nosso time bora botar ele aqui na equipe A, agora aqui ó bora ver quem a gente pode tirar aqui da equipe principal, eu vou deixar ele aqui no hangar aqui desse Douglas, né, Douglas ali ó, não tá numa, é, não tá vendo muito bem ali ó, vocês estão vendo ali os exemplos dele, então vou deixar assim e na equipe, é, não tem mais o que fazer aqui ó, bora pro jogo ali, contra o nacional, e aqui ó, chega aqui ó, nosso olheiro aqui ó, tinha mandado ele buscar ali de laterais aqui para o nosso time, ele trouxe aqui ó, esse Jexon ali ó, do time do Arsenal, eu disse aqui, que é uma boa a gente trazer aqui pro time, vou pedir pro empréstimo bora, porque grana, a gente não tem mais bora aqui ó, ajustar o orçamento, bora ver não temos grana aí ó, nem para pegar pro empréstimo, ele para o nosso time, então chegou daqui também aqui ó, destacamento ali do olho, trouxe outra opção aqui ó, teve esse flank de jungle aqui ó, já estava no nosso time, então a gente já contratou ele então, foi assim, os dois que os nossos olheiros ali trouxeram, aqui ó, chegou uma proposta ali pro Douglas ali, a gente botou ali na equipe B, mandou aqui ó, o custo dele ali vale do ali de 3.679.000, então está mandando 3.270.000, eu vou aceitar galera, porque ó, 30 anos, achei difícil a gente pegar um pouco mais aí por ele, então bora aceitar essa proposta ali do time do Santa Clara aí ó, aceita aí a proposta ali, a gente aceita a proposta, então aqui ó, agora aqui ó, vendida ali para o Santa Clara, estamos ali ó, com 7 milhões galera, então já com esses 7 milhões aqui ó, bora ver agora aqui, se aqui ó, o lateral aqui ó, Jackson ali do Asso não vai querer vir aqui pro empréstimo para o nosso time, agora a gente tem um orçamento ali que a gente possa mandar aí essa proposta, como assim, a gente não tem ainda aí grana pra mandar, tá custando quanto ela? 9 milhões, é, custa 9 milhões ali, mas eu criei pro empréstimo, mas não tá dando para a gente acertar com eles, galera, coelho, será que agora vai, ah galera, a gente tem aqui deixar o dinheiro ali para o nosso time, beleza, a gente tem esse orçamento ali, bora ver se eles vão aceitar, é, ele rejeitar aqui ó, a proposta ali que a gente mandou por ele ali, eu vou insistir galera, vamos mandar aqui ó, mais uma via ali, essa proposta ali de empréstimo, bora ver se eles vão decidir aí, emprestar pra gente, temos aqui o treino aqui ó, bora pro treino ali, para ir pro jogo ali contra o time do Nacional, nossa, demorou demais aqui, já pra chegar o jogo, mas temos ali ó, mas temos ali ó, um dinheiro ali, eu acho que, é, não vai dar pra gente trazer ali um reforço, meu campo, só se a gente conseguir ali vender Bruno Cesar, que tá difícil, ninguém mandou proposta ali por ele, e já que não mandaram, já tem aqui ó, segunda rodada aí pela primeira liga ali ó, a gente não vai jogar agora, então bora esperar aqui ó, primeira rodada aqui, dos demais times aí jogando, bora fazer o nosso, e novamente aqui ó, ele rejeita ali a nossa proposta, eu acho que ele não vai querer emprestar pra gente, galera, mas vou insistir aqui ó, só mais essa vizinha, se ele não emprestar, a gente já desiste aí dele, então ó, prova aqui ó, prévia da partida ali, contra o time aqui ó, do, do Nacional ali, o jogo na nossa casa, bora tentar jogar bem aí, e conseguir essa vitória, eles vão jogar na mesma formação, mas só ali ó, formação ali B, cara, no 4-3-3-B ali, a formação deles, com 3 mil campo, um aqui já recuado ali, e dois pontas aqui pelos lados, então bora fazer nosso dever de casa ali, contra o time do Nacional, só vai ser o nosso jogo aqui ó, nessa rodada aqui, e essa vai ser a nossa formação, tomara que a gente jogue bem, e saia dali com essa vitória, aqui ó, temos algumas opções aqui no banco, agora a gente tem que botar aqui um defensor, temos aqui esse, aqui ó, esquina aqui ó, com uma opção ali para o ataque, temos mané ali também, é um negócio aqui que tá difícil a gente arranjar um lugar pra ele, então vou fazer assim ó, eu vou deixar ele aqui no lugar desse, desse mané aqui, e vou deixar aqui ó, aliás, eu tô pensando em deixar ele já titular nessa partida, Nani como opção aí, para o segundo tempo, Monteiro, é, Monteiro vem vindo muito melhor nos jogos, né galera, então vou começar com Monteiro, Nani como opção, e também ali que, deixa eu ver mais aqui ó, levar aqui, mais algum jogador, acho que não, vou deixar assim, nossos dois mil campo, acho que eu vou deixar aqui equilibrado, esse Bruno Fernandes aqui ó, como criador ali, de oportunidades, vamos que vamos ali contra ele, ó, no 4-3-3 ali, ali a formação, e essa aqui ó, nossa tática ali, contra o time do nacional, vamos time, por lá tentar essa vitória ali, contra o time do nacional, e ó, sugestão do escrito, essa formação. E é isso galera, vamos que vamos ali ó, contra o time do nacional, o jogo aqui ó, difícil ó galera, dentro de casa, a gente tá ainda reconhecendo aí direito o nosso time, fizemos algumas contratações, não mudamos muito, a gente só fez ali, com as mudanças no ataque, tiramos ali alguns jogadores aí, que é titular absoluto no time do esporte, e botamos ali alguns aí ó, já começamos muito bem ali ó, 1-0 ali, contra o time do nacional ali, Monteiro aqui ó, nesse começo do jogo ó, 3 finalizações ali, contra só um ali do nacional, vamos time, bora tentar fazer mais um golzinho, olha ali Bruno Fernandes, botou ali na ponta direita, cruzamento, pode ser o segundo gol, tá lá dentro novamente dele, Monteiro tá jogando demais galera, nos últimos jogos aí ó, sempre que sai gol ali, tem que ser ali com o nosso atacante, teve ali no último jogo, ele perdeu um gol feito, muito mais respiro, ficou no empate com o gol dele também galera, então, pra ver aqui ó, 4 finalizações ali no jogo, tem mais um lance ali pra gente, tá aqui ó, pela ponta esquerda, deixou mais refalda galera, ali ó, falta ali no meu campo, fonseca ali do time do nacional, mata uma jogada ali ó, que poderia ocasionar ali, num golzinho ali para a nossa equipe, amarelado ali, nesse comecinho ali de jogo, tem mais um lance ali, Bruno Fernandes, sempre com ele ali no meu campo, é o criador dele, tem oportunidade, nosso time passou novamente, Monteiro, ele vai sair na cara do goleiro, Bruno Fernandes, passa a direita ali ó, do goleiro ali do time, do nacional, quase que a gente consegue ali ó, 1ps para cada ali ó, 3x0 a ser ali, contra o nacional, bora ver que atualizada a tabela, estamos ali em 4, colocado ali ó, com 4 pontos, vamos que vamos aí ó, tentar aí, fazer mais esses golzinhos ali, para já garantir a nossa vitória, porque você viu aí no último vídeo, a gente jogou bem o primeiro tempo, segundo tempo, muito abaixo ali da média, a nossa equipe foi, ela foi um dos piores jogos aí, que a gente fez, aqui ó, nosso zagueirão aqui, não está jogando bem, então vou deixar ele aqui ó, na função que ele faz aqui de melhor, Bruno Fernandes jogando o fim da bola aqui, nosso atacante, e é, não vou mudar ninguém não, vamos manter esse último time, bora lá para esse segundo tempo ali, contra o time do nacional, é, nesse último tempo, voltamos bem ali, a gente deu ali ó, 11 finalizações ali, contra 3 dele, ele, bora fazer uma mudança, vou colocar aqui ó, esse, que é, né, aqui ó, que veio ali da Juventus, ele contratou, e na defesa, é, com as 4, esse aqui ó, não está jogando bem, mas não vou fazer nenhuma mudança na defesa, meu campo, meu campo está bem demais, então vamos dar uns dois ataques, galera, vou botar aqui ó, esse Nani aqui, pela ponta direita do campo, bora ver se ele, vai jogar bem, ele joga pela direita, galera, não tem nem mostrando qual é o pé dele ali, então vou deixar ele mesmo ali, pela direita, extremo, e extremo está certo, bora ali para esse restante do jogo, contra o time do nacional, 2x0 na partida, olha ali o lance, galera, nosso nível ali, ele não está prestando atenção, mas está ali ó, 3x0 ali, novamente ali, retruica aqui ó, com o nosso atacante ali, Monteiro, está jogando demais, galera, nosso atacante ali, 4x0, Fernando Fernandes ali, faz um golzinho, mas vem ali criando as oportunidades ali do nosso time, e sim, retruindo o jogo, conseguimos uma ótima vitória, 3 pontos, 4 pontos aqui ó, na outra tabela do campeonato, brigando ali, pela direita, olha, tem um lance ali para a gente, que anda ali, pela ponta esquerda, chutando as mãos do goleiro ali ó, se dando ali do time do nacional, quase que não consegue fazer o gol, estamos ali na segunda colocação ali ó, com 4 pontos, estamos bem aqui, nessa reta final do jogo, vai acabar o jogo, ficamos ali com a vitória contra o time do nacional, então é só a gente tentar esse próximo jogo aí, vencer, para ficar ali na liderança, e aqui é um desempenho do nosso time, a gente ficou ali com 64% contra 36 dele, finalizações, fomos muito bem, ó, 16 finalizações ali contra 3, ótima vitória aqui ó, Monteiro, foi um hat-trick, ótimo desempenho do nosso atacante, e aqui ó, nossas duas substituições, é, Nani não entrou muito bem, e Kena aqui ó, entrou bem ali, pela ponta esquerda, e aqui nos demais jogos, só teve o nosso jogo, teve aqui ó, jogo ali pela La Liga ali, o Real Madrid ali ó, empata ali contra o time ali, do Villarreal e Eibali contra o Leganis, ele fica ali em 1 também ó, 2 empates, então ó, temos um jogo agora contra o Sporting Braga, novamente dentro de casa, bora ver como é que a gente vai sair agora aí ó, jogando em casa ali contra eles, a gente tá ali no terceiro colocado ali, com 4 pontos, o líder ali ó, o Belenense ali está ali com 6 pontos, vem de vitória também ali, chegou aqui ó, o relatório ali de Jackson, o pessoal que é, eles não querem emprestar de jeito nenhum pra gente, então eles chegam aqui ó, propostas aqui ó, do Eibali, eu fiz ali para o nosso, para a Doste, Bais Doste aqui, é, no nosso time não tá encaixando galera, eu acho que tá, eu vou vendê-lo mesmo, aqui ó, o valor dele aqui do nosso time aqui, ele custa ali ó, 27 milhões, então eles mandaram ali ó, 34 milhões, então, sem pensar duas vezes e ó, aceitada ali essa proposta ali, porque o nosso time, ele não tá indo bem, então ó, com esse dinheiro a gente pode fazer um reforço ali, para o nosso meu campo, então bora ver o que a gente pode fazer também, e aqui ó, esse Jackson aqui, é um reforço muito bom, acho que pode vir para o nosso time, então, eu vou mandar uma proposta para ele, ele tá custando ali ó, 9 milhões, mas o negócio a gente tem que esperar a grana cair aqui ó, na nossa conta, entra aqui, eu diria ali na nossa conta, transferência ali ó, concluída ali para o time do Eibali, então bora ver aqui ó, esse Jackson aqui, eu acho ele muito bom galera, então, quando eu tava lá na equipe do Aça, ele jogava bem, sem comentar no seu, aliás, nos jogos ali, ele jogava bem, então bora ver, tá custando ali, 9 milhões, eu vou mandar 7 milhões, ele tá custando coisa aqui ó, deixa eu ver aqui, 9 milhões e 600 e pouco, vou mandar aqui galera, vou mandar 10 milhões ali por ele, bora ver que eles vão falar ali, com essa nossa proposta, beleza, vou mandar essa proposta ali para eles, bora aqui, ver se a gente consegue esse reforço ali, para o nosso time, e outra aqui ó, que pode ser um reforço ali, para o nosso meu campo, pode ser Pablo galera, Pablo jogou bem no Atlético ali, então, bora mandar aqui, vou mandar uma proposta ali de 13 milhões e 400 galera, 13 milhões e 400 mil ali ó, bora ver se ele vai aceitar essa nossa proposta, beleza galera, aceitou aqui a nossa proposta ali ó, esse Jackson ali para a nossa, pode ser ali um reforço ali para a nossa lateral esquerda, então, bora ver aqui ó, eu vou querer aqui, 2 anos, deixa eu ver, 2 anos, 3 anos, 3 anos eu acho que é uma boa, então, bora mandar ali, tá pedindo quanto, tá pedindo ó, 34 mil, então, bora mandar esses 34 que tá pedindo ali ó, de salário ali, para ele, e 500, beleza, bora mandar esse, essa grana ali que ele tá pedindo, e, aqui ó, assim ó ali, pronto, bora ver se ele vai aceitar aí, essa proposta, é o que eles pediram, e aqui ó, Pablo rejeitou a nossa proposta ali, então, bora mandar uma contra, deixa eu ver aqui ó, qual foi a contra proposta dele ali, tá pedindo, cadê aqui ó, Pablo aqui ó, o Atlético ali, respondeu dizendo que Pablo vale muito mais do que isso, então, ele quer um pouco mais, bora mandar aqui ó, vou mandar 14 milhões, bora mandar esse 14 milhões ali, bora ver se eles vão aceitar agora, essa é a nossa proposta, e aqui ó, sorteio aqui ó, da Copa, então, bora ver aqui qual vai ser nosso confronto aqui ó, já que ele estreava assim, eles logo controliam a ave, hein galera, a gente estreou ali, pela liga, ainda não fomos muito bem, ficamos no empate, jogo fora de casa, então, bora tentar estrear com vitória ó, pela taça de Portugal, sorteio aqui ó, da UEFA Europa League, bora ver qual vai ser o nosso grupo aqui, que a gente vai cair ó, tem um sorteio aí, dos campeonatos, bora ver aqui ó, tem aí, o grupo C ali, o grupo D, a gente bora ver qual a gente vai cair, tem um Chelsea lá, Chelsea Mila aí, assim um campeonato difícil ali pra gente, bora ver que o Arsenal ali ó, cair no grupo ali, e eu quero ver o nosso time, bora ver em qual equipe, em qual grupo ali, a gente caiu ali ó, no grupo J ali ó, vai ser ali ó, contra o Spartan Moscou, contra o Vila Real, e contra a equipa ali ó, do Slava Braa, bora ver como é que vai ser, vou finalizar aqui, esses são os grupos aí ó, do campeonato da UEFA Europa League, bora ver, bora tentar fazer uma boa campanha aí também, beleza galera, mais um reforço aqui ó, para nosso time, aqui ó, já bora botar ele no time principal aqui, esse Jackson ali ó, do V do Arsenal ali, e aqui Pablo novamente rejeitou ali ó, nossos 14 milhões, então, vou mandar aqui ó, 14 e 500 não, não 500 não, tá muito grande, tá muito caro, então vou mandar, é, 14 e 200 galera, 14 e 200 mil, bora ver se ele, agora vai aceitar essa nossa proposta, e aqui também, chegou outra coisa aqui ó, o cadê, o aqui já contratamos, Juventus aqui, interessado ali em Colíbo ali, Pablo, a gente manda a proposta, e aqui ó, o período de transferência aí, vai fechar, então a gente tem que contratar rápido aí, esse nosso meu campo, então, já que, não vai ter mais tempo galera, eu acho melhor a gente mandar uma proposta, um pouco, mais alta né galera, senão a gente vai ficar sem, esse meu campista ali no time, então, eu vou ter que retirar essa proposta aqui, e vou mandar outra proposta, vou mandar aqui ó, de 15 milhões, nossa, se ele rejeitar agora galera, é porque, eles não querem vender ali, é, Pablo ali do time deles, então, bora ver aí, se eles vão aceitar agora, e aqui também, chegou aqui ó, proposta ali para Bruno César ali, do nosso time, tá mandando conta aqui, 11 milhões, nossa, ele custa 12, 12 milhões, eu vou aceitar agora, porque já vai fechar aí, a janela de transferência, e a gente vai precisar dessa grana também, é lá, novamente aquele rejeitou ali, a nossa proposta de 15 milhões, eles não estão querendo liberar, para Pablo ali, então, já que eles não estão aceitando, galera, a gente já vai para o jogo ali ó, contra o time ali do Sporting, Praga ali, não vai dar por tempo, porque eu vi, tá muito grande, a gente tentou ali, trazer transferências ali ó, para o nosso time, conseguimos aí, só um jogador ali, para a nossa lateral, galera, então, nesse próximo vídeo, a gente faz propostas ali ó, para trazer aí, para o nosso meio campo, então, aqui ó, esse, cadê aqui, Jackson aqui, já vai de titular aqui, nessa próxima partida, ele tem pouco overall ali, mas, é um ótimo jogador, galera, aqui como opção, eu vou deixar esse Jefferson aqui ó, no lugar, deixa eu ver, nesse, é, vou botar aqui no lugar dele aqui, como opção ali, e esse vai ser nosso time ó, para essa próxima partida ali, com três, temos um treino mais, também vou deixar aí, para esse próximo vídeo, então, é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até vocês, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, para os meus amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.